Deus Entra no meio do fogo e te faz vencedor Acima de tudo e de todos Ele é Senhor Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém É Deus Ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir O homem mesmo estando morto Ele faz ressurgir Pra mostrar a grande autoridade de suas mãos Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, Ele fere e também faz viver Porque tem autoridade e é dono do poder Ele pega um derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor O meu Deus Não pode nem por brincadeira lhe desafiar Pois Ele é muito poderoso e outro igual não há Ele pode virar este mundo pelo avesso É Deus Que usa o homem com a queixada e Ele mata mil Foi Ele quem tocou nas águas e o mar se abriu E o povo atravessou E o povo atravessou seguro pela fé Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, Ele fere e também faz viver Porque tem autoridade e é dono do poder Ele pega um derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, Ele fere e também faz viver Porque tem autoridade e é dono do poder Ele pega um derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor